Vamos cumprimentar todos os irmãos com a paz do Senhor Estamos aqui junto com o Márcio Vamos gravar um vídeo da frente da Igreja de Glorinha Para os irmãos ficarem conhecendo Está mostrando toda a frente Estamos fazendo hoje uma festa, aniversário encarregado Para os irmãos ficarem conhecendo Aqui um cruzamento abençoado Aqui está o dinheiro dos dízimos e ofertas dos irmãos Que tem contribuído e ofertado Queremos agradecer a todos Que tem nos ajudado a cumprir os compromissos Com esta área de terra Em nome de Jesus Amém